Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Lash Day E a gente tá aqui hoje, tá no quarto andar do Bunker Alpha, tá? A gente vai cumprir umas missões aqui, eu já tava fazendo ali o segundo, terceiro andar, tá galera? Nossa, tem essas missões diárias aqui, tá galera? Tem que ficar esperto nessas missões diárias, tá? Um aviso aí ó, não deixe de fazer nenhuma dessas missões, senão você não vai conseguir completar o passe, tá galera? Eu não consegui completar o passe da terceira temporada, tá galera? Por conta de uma missão ali só, hein, tá? Então, cuidado, tá galera? Vamos fazer o seguinte ó, tá 15 mil de danos aí com arma de fogo e destruir 5 torretas, tá? Eu tô vindo aqui no quarto andar já para a gente destruir essas 5 torretas, tá? Porque aqui tem bastante, tá galera? Mais um aviso aí, tá galera? Tem pessoas pedindo aí para eu poder estar gravando um vídeo dos bugs que ainda estão funcionando, tá galera? Só que o negócio é o seguinte, eu já tenho já todos os vídeos com os bugs, tá? É uma playlist separadas com todos esses bugs, tá? Então eu removi os vídeos que eles retiraram, tá? Do jogo Então só tá nessa playlist aí os bugs que estão funcionando, tá? Então tá na descrição do vídeo, eu vou deixar no comentário aí também do vídeo, né? Nos comentários lá, o primeiro comentário fixado para você poder estar assistindo os bugs que ainda funcionam, tá? Eu vou gravar um vídeo sim, mostrando, tá? Porque na fazenda mudou, alguns bugs aí dá para fazer de outra forma, então eu vou trazer para vocês aí, tá? Mas de início é isso, tá? Vamos matar logo esses zumbis aqui, mano? Eu não vou poupar arma não, tá galera? Eu tô vindo aqui para gastar bastante arma mesmo, não tô nem aí, tá? Ó, a arma tá até falhando Essa usa aqui, velho, é embaçada, tá galera? Então vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos meter bala nessa aqui também Já acaba com ele logo, tá? E ó que essa usa aqui, eu ainda tô com as modificações boas dela, tá? Mano, falta um amigo de verdade, tá galera? Eu não dou nem comida para eles lá, para eu poder estar fazendo macete Opa! Cartãozinho vermelho, tá galera? É, para eu poder estar fazendo macete aí, para a gente estar pegando amigo de verdade, tá? Tá mais do que na hora, já tô no nível 208 Tá difícil, tá galera? Vamos fazer o seguinte, eu vou comer esse aqui É, pega esses, mano, eu não vou pegar esses bagulho não Vou deixar tudo aqui, ó É, deixa essas coisas aqui, tá? Eu, mano, não sei nem porque eu trouxe tudo de arma, tá? Mas tudo bem É, vamos já eliminar esses aqui também Mano, o bagulho é sangue no zóio, mano Eu tô com sangue no zóio, tá? É, mais uma coisa, tá galera? Se você tá assistindo o vídeo aí Se tá chegando nesse vídeo através desse vídeo Opa! Esquecendo de achar o sangue aqui É, se inscreva no canal aí, tá? Deixa aí, salve bullet, tá? Deixa um comentário aí Para o YouTube entender que você tá gostando dos vídeos, tá galera? Isso ajuda bastante, tá? É, seu like também é muito importante Para a avaliação aí do vídeo, né? Mas deixa aí o seu comentário aí, tá? No vídeo aí Para o YouTube entender que você tá gostando do conteúdo do canal, tá? Então deixa aí, salve bullet E eu vou responder você, beleza? Vamos lá É, primeira torreta aqui Opa, ela tá vendo a gente aqui Cheguei muito perto Mas já era também, eliminada É, essas peças de torreta depois a gente pega, tá? Deixa eu ver o que tem nesse baúzinho aqui É, não tem nada de importante Então não vou abrir esses baús não, tá? Que eu já cumpri a missão lá de abrir os baús Então vamos encher a energia aqui Deixa eu ver que arma eu vou usar Para poder tá Mano, eu vou usar logo essa Mini User aqui, tá? Porque agora é o Putz, agora é os congelados, mano Deixa eu já Vou entrar cá Mano, sem ideia, mano Vou usar essa arma aqui mesmo Porque ele se regenera energia, né? Quando bate na gente Então eu não vou deixar ele regenerar não, tá? Já era É, vamos ver se ele droppou um cartãozinho vermelho Isso é muito bom, tá? Já tô com quase 30 cartões É, vamos ver aqui, beleza Tatatã, tatatã, com a minha cenourinha E vamos embora, tá? Que eu acho que... É, tatatatatata Corre, moleque É, torreta pesada Essa daqui a gente vai ter que meter bala nela mesmo Tá, deixa eu... Colocar até outra arma aqui Essa pistola aqui Eu acho que chega nela, tá? Mas vamos acabar logo com essa M16 aqui Isso, não tá acertando Espera aí Vou colocar outra aqui Mas só que eu vou colocar É, eu vou colocar outra pistola Vamos lá acabar com ele na pistola mesmo, tá? E pronto Mano, eu acho que... Deixa eu ver aqui Beleza Droppou esses itens aí Vamos pra outra Mano, eu não gosto... Essas torretas aqui Elas são as piores, tá, galera? É, eu passo batido nela Por elas às vezes Mas não dá pra você voltar, mano Então é embaçado, mano Porque ela solta lá um lança-granadas, mano Não tem como você escapar do lança-granadas, tá, galera? Então vamos eliminar logo essa daqui Beleza, olha lá Caramba, já que... Rapaz... Tarefa concluída Que foi no caso aí A eliminação do... É... Das torretas, né? Vamos... Olha... Uia, mano Eu vou logo o cobre, tá, galera? Deixa eu ver aqui Vamos lá então Continuando Deixa eu colocar já uma arma aqui Pera aí Pera aí Deixa eu ver Eu vou colocar... M16 M16 é boa Pra essas ocasiões aqui Tá, vem cá Mano, vou... Já vou colocar pra ela Porque esses bichos aqui Estão chatos Toma Receba o que é seu É de graça, tá, galera? Mano, pera aí Que a gente vai congelar ali Vamos lá Caramba, sempre tem que pegar aí Um, mano Ah... Vou enfrentar esse frenético aqui mesmo, mano Não vou voltar lá, não Beleza Já pegamos um cartão aqui Vamos abrir aqui essa portinha Essa portinha Demorou Já voltamos aqui pro início de novo Ah... Deixa eu encher a energia Ah, galera Que se não Agora tudo não funciona, tá? Então essas torretinhas aqui A gente já destruiu já Já comprou a missão Mas... O que é que é, mano? Como que ela me acertou daqui? Toma então De M16 Mano, ela me viu de longe, mano Como assim? Pera aí Tem outra aqui, não é? Deixa eu ver se essa aqui vai me ver Tá me vendo? Beleza, tá, galera? Acho que eu cheguei muito perto ali dela Vou passar logo esse quarto andar aqui Falta mais uma missão ali Que é... É... Pera aí Que é causar danos com armas de fogo, tá? Olha É... Vamos colocar logo uma minigun aqui Que agora eu vou meter bala mesmo Tá? Não tô nem ligando Cadê a gente? Energia aqui Então vem aqui, ó Pera aí Ah, moleque Aqui é o Rambo Rambo Ixi, mano Esquentou Tá? Mano Toma Que o barato é louco aqui, rapaz Tá pensando o que? O barato é louco, mano Eu já vou meter Tem outro frenético aqui Não vai dar... Vem cá, vem cá Não vai dar nem tempo De ele chegar perto, mano Não vou arriscar, não Opa, tarefa concluída Já era Já era também Mano Tem outra torreta ali Vamos matar logo essa torreta aqui também Tá? Deixa eu ir com a pistolinha aqui Com uma cenourinha Cenourinha, cenourinha Tá? Vamos já eliminar ela também Já pra gente já pegar esse quartandar todo Mas já cumpriu o objetivo ali, hein? Já cumpriu o objetivo Vamos passar o quartandar Ver os itens que tá vindo nele aí Mano, o de arma é de boa, né, velho? Tem segredo, mano O quartandar aqui com arma, tá? Beleza Droppou aqui peças de torreta, né? Depois eu pego essas coisas Porque meu inventário tá cheio Esse baúzinho aqui Que que tem nele Vamos ver Ah, mais cobre Tá, tá, tá bom Vamos lá É, voltando ao A limpar o restante do Do andar Peraí, eu já tô já com Tô? Não, 30 bilhetes Eu vou descer lá e vou pegar a caixa Já tem 30 bilhetes aqui, tá? Então vamos trocar aqui Eu vou colocar essa Cadê a minigun? Opa, mano Tá cacetada Mano, o bagulho é o seguinte Vamos ver se dá pra matar eles Se não me engano Ah, se não dá, viu? Olha, sorte que Toma Deu sorte É... Vamos colocar Vou comer esses baratos aqui Tudo Tudo, tudo, tudo É... Mano, vai ter um fenético lá na frente Então o negócio é o seguinte Eu vou usar logo essa arma É isso mesmo É isso mesmo Vamos, vamos colocar aqui Mano, e vamos correr Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah, corre, 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 corre Não posso congelar não Beleza? Bala em vocês Não tem segredo Mano, aqui agora vai ter um frenético Então o negócio é o seguinte Mano, vou usar o macaco Eu não usei a cá até agora Ai, caramba Vamos colocar aqui Mano, eu já vou meter bala Bala, 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 bala Nele Vem cá, frenético Caramba Opa Vou colocar cá Não, 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 não Não, 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 não Tercebo que é seu Opa, cartãozinho amarelo Tá, vamos ver o que tem nesse pauzinho Aqui eu sou muito curioso Tá, galera Então vamos lá Fuça aí Ah, nada de bom Tá, galera Vamos ver o que veio aqui nos prêmios Dos baús mais importantes aqui no andar, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Opa! Ahn, o placa de aço é bom O placa de aço é bom, tá, galera? Então vamos ver o que veio nesse outro baú aqui Ahn Duas granadas Tá bem fraquinho esses baús aqui, tá, galera? Então é o negócio seguinte, vou abrir o baú vermelho Pra ver se veio algum item bom nele, tá? Beleza, então, tá, galera? Vamos ver o que tá vindo Nesse baú aqui, tá? Vermelho Show de bola, tá, galera? Viu roupa da SWAT e não veio mais Nada assim de diferente, eu pensei que ia ver uma coisa De Natal aqui, tá, galera? Mas só que não veio nada Mas eu assisti a arma e coisas Interessantes, tá? Então é isso Deixa eu colocar essas coisas aqui E eu ativei o... Mano Vamos ver o que a gente conseguiu aqui, tá? Opa, tarefas Mano, tem esse do enfeite aqui A gente concluiu E vamos ver aqui as recompensas Receber tudo Show de bola, tá, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? A gente conseguiu os itens até aqui Nível 12, tá? Eu comprei o passe aí Mas só que eu comprei o normal E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem, hein? Não deixem... Deixem o seu comentário aí, tá, galera? Salve, Bandit! Tamo junto aí, tá? Pra poder ajudar aí o canal A crescer sempre mais, tá, galera? Porque se você comentar aí O YouTube vai entender Que você tá gostando do conteúdo, tá? Mano, deixa eu meter bala já Nesse meu escareado Tá! Não morra! E pula, tá, galera? O bagulho é louco, tá, galera? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Eu espero você no próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho